Música Secretário de Estado de Proteção Civil, Direção Prevenção de Conflitos Comunitária, apela para o Grupo Arte Marcial no Ritual Atu Hakpatek. Ato prevê o conflito entre o Grupo Arte Marcial no Ritual e o município em Leo, Secretaria de Estado de Proteção Civil, Lihusi Direção Prevenção de Conflitos Comunitária, apela para o Diálogo do Grupo Arte Marcial no Ritual Atu Hakpatek, onde o Grupo Arte Marcial no Ritual Atu Hakpatek, violência. Também a violência resulta em Macanek no MAPE. O objetivo do programa é o serviço do Ritual do DMPKK, com parceiro pleno internacional. O serviço do MAPE com a autoridade local onde se lida, Arte Marcial no Ritual Atu Hakpatek, devem concentrar a fatura, a prevenção dos ângulos e conflitos. Atenção, vai contribuir para a paz, dar-me estabilidade e a subida. E a diálogo, né? Comandante Polícia e Município Leo, Superintendente Jorge Monteiro, explica com a segurança no estabilidade. E a Fátima Nessa, Presidente da Comissão Reguladora Arte Marcial, que a CRAM, Octávio da Concessão Mons, explica com o regulamento Arte Marcial. Lá, bele, hija. É uma ida, que é uma rua, grupo, ida, que a associação, ida, que a organização, ida. Mas o que eu faço é minha força, é a força do Estado. Força é o Estado do Rua D. PTL ou FFDTL. Quando vai ter coca força, ele dá a lanter o dedo. Vai ao hospital, vai à comarca ou mate. Também, órgãos de São Marte Marcial, é a voz boa cátida. Não é modalidade de esporte. Quando não é uma coitada do governo constitucional, mas o política, a torre ativa fila fali, e meninia a atividade. Resolução número 4 para 2020. Reativa atividade grupo que a organização Arte Marcial está no Arte Ritual sete-sepito. Membro Grupo Arte Marcial que participa em diálogo com o posto do Arte Marcial no Ritual Makanesan, Ikatankera Sakti, Persaudara Setia Hati, Kmanekuan Arre Klaran, Serulin Dewata, Pesajara 977, Napoleão Xavier, Xemén.